O cara, ela bota se for assim, olha Tirei o pé que foi A bomba é O cara, ela bota 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 O chile peixe? O boi é um pouco. Você pode pagar? Sim. Ok, com chorizo quanto? Chorizo com 10 gramas. Ok, com chorizo. Obrigado. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, chile pepper for you? No, thanks. Would you like anything extra? Mushrooms or chorizo? No, no, no. No, no, no. 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 O que é isso? 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 O que é isso?